Dei bandeira, fiz asneira, agora o meu amor tá nos braços de outro homem Se é difícil, é duro, é lhe o baiano, tô a sofrer, irmão Yeah, trancou a porta do coração, eu aqui fora imploro e peço perdão Eu não vou mentir que tenho inveja desse vosso abraço, tenho inveja desse teu damo Doi verbos de mãos dadas, oh Porque esse beijo que ele te dá é meu Esse abraço que ele te dá é meu E eu tô na torcida Faço votos e a vossa relação termina Porque ele é minha E eu amo de verdade 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 Tô a sofrer Afinal há quem abraça quando tu desprezas Apanha quando julgas fora E julgas lágrimas quando ela chora E diz coisas que ela adora Meu amor foi Ela trancou a porta do coração, eu aqui fora imploro e peço perdão E eu não vou mentir que tenho inveja desse vosso abraço, tenho inveja desse teu damo Doi verbos de mãos dadas, oh Porque esse beijo que ele te dá é meu Porque esse beijo que ele te dá é meu Esse abraço que ele te dá é meu E eu tô na torcida Faço votos e a vossa relação termina Porque ele é minha E eu amo de verdade 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 Eu soube esto É lhe oubait no falar como é bom De volver só rápido É lhe oubait no falar como é bom Não é tão rápido Ele vai levar lá como minha boca Não é tão rápido Jesus fala como minha boca Não é tão rápido Não é tão rápido Conheço, que você é a música Pra voltar sua amiga